O Exército Brasileiro nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Tropas da aviação do Exército treinam diversas manobras, comando e controles e também o reconhecimento de pontos estratégicos da cidade. A Operação Pão de Açúcar vai preparar as tripulações para agir em diversas ações durante os Jogos Olímpicos. O treinamento foi batizado de Operação Pão de Açúcar e conta com a participação de 160 militares da aviação do Exército e cerca de 100 militares do Batalhão de Forças Especiais, que tem sede em Goiânia, no estado de Goiás. A missão é aperfeiçoar técnicas de embarque e desembarque em locais que não permitem o pouso tranquilo de helicópteros. São manobras de rapel, descida rápida utilizando a corda livre e pousos de assalto. Teve até a participação do cachorro treinado do Batalhão de Forças Especiais da raça Pastor Malinois. Ele é usado nas ações de segurança com dois objetivos. Uma é o farol explosivo, na qual ele possibilita que a equipe encontre um eventual artefato que tenha sido colocado na cena. E a segunda capacidade é de ataque. Ele é utilizado para neutralizar uma eventual ameaça que se encontre lá. O treinamento acontece todo ano, mas aqui foi para aperfeiçoar as medidas de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. As tropas de aviação do Exército treinam para proteger as estruturas sensíveis da cidade, como por exemplo as estações de abastecimento de água, de energia elétrica e as antenas de telecomunicações. Além disso, os militares vão ficar de prontidão durante as semanas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para entrar em ação a qualquer momento, seja por terra ou por ar. Nosso principal objetivo é a prevenção ao atentado, mas caso seja necessário, também o gerenciamento da crise, caso ele ocorra. Combates aéreos com caças e aviões são tarefas da Força Aérea Brasileira, mas o Exército possui helicópteros de guerra para dar suporte às atividades em terra. Os 14 helicópteros que participam do treinamento vão integrar o conjunto de aeronaves para a segurança dos Jogos. Nós estamos nos preparando para estar sempre à frente de qualquer ameaça, sempre em qualquer evento grande. Existe o risco, mas nós estamos já com uma bagagem, uma preparação muito grande que vem desde a Copa do Mundo, a Jornada Mundial da Juventude, quinto jogos militares mundiais. Então já temos aí uma grande bagagem, já estamos operando junto com as demais forças aí, desde outros eventos, grandes eventos e estamos preparados. E aí